E aí galera, sou o jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol E aí brother, vamos fazer o treinamento? Deita ali de frente pra mim por favor Isso Segura no equipamento, irmão, olha pra mim Quando eu falar saiu, você joga a perna, beleza? Olha pra mim, levanta a cabeça Saiu, jogou, levanta a cabeça Isso, estamos caindo Deu toquinho no braço, Muriel Abre os braços Sorriso no rosto, brother Bora pro céu Espera um minutinho aí, só um minuto E aí Muriel, vamos lá, irmão É isso aí, chegou a nossa vez Nosso avião chegou aí, prontinho, acionado É isso aí, jogou Caralho Ai caralho E aí E aí E aí E aí Uau! Música É uma realidade de uma situação do vulto! Oh, bicho! Oh, bicho! Vai, pegando um pingo a tirou para a terra! Uhul! 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 E aí brother, parabéns irmão. Meu Deus do céu, compensa, é louco, é louco, é demais. Recomenda? Demais, crianças não façam isso em casa, tá? Não pode. Valeu brother, obrigado, parabéns. É nóis. Valeu. Obrigadão. Que ele é livre, valeu!